Fala aí galera, beleza mano, tamo começando mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, antes de começar o vídeo, eu queria falar aí mano que sem webcam, tá ligado, porque eu não tenho, e o meu celular, essa bateria eu até poderia gravar, mano, com a minha cara, mas efeito, tem como, e hoje, tô lendo nos comentários aqui do vídeo do crime, que saiu no canal, primeiro episódio, velho, muito falado e tal, então, eu vou pegar alguns comentários aqui, que eu achei importante trazer aqui, mano, cara, muito tarde, mano, que ó, 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 ó E mano, já tem um comentário aqui, Christian de Almeida, mano, ufa, mais um que gosta de Naruto, também sou fã de Naruto, não gosto de anime, odeio anime, anime é muito ruim, tá ligado, que eu não tenho sua opinião, eu não gosto de anime, nem de Naruto, nem de Dragon Ball, nem de nada, mano, eu não gosto, velho, eu não acho interessante, tá ligado? Kawan Tug Life Ipsy Gosto de Naruto, também, porque o Goku é chato, meu irmão, não, mano Gosto de Naruto, meu irmão, meu irmão Daniel Oliveira Tu vai é morrer, seu corno Asi Demo, Giovanni Polatirossi Salve, Zeca, parabéns pelos vídeos, que o canal cresceu mais ainda, tá ligado? É nóis, mano, tamo junto, tá ligado? O canal vai crescer com a ajuda de vocês, mano, só deixar o like aí embaixo, tá ligado? Se você, se você quer ver mais vídeos desses aqui, tipo, dando nos comentários aí, não esquece, deixa o like aí, tá ligado? Diogo Z Ferino Cara, você não presta, cara, porque o JRD, o Alisson, o Maurício, são todos melhores do que você Você, a beira deles, é chuvas, não Asi Demo, irmão O que você tá fazendo aqui, doido, some daqui Cê é louco, vou até dar uns slides no subitário, mano Vou nem pagar, vou deixar aí, mano O pessoal achar esse subitário aí, porra, mano Tu é bicho, mano Ana Maria, velho, Ana Maria é braga o bagulho aqui, mano Prefiro o JRD fazer no vídeo, é muito mais divertido É o seguinte, mano, se você gosta do vídeo, dá ideia, mano, tá aí na descrição do canal dele, velho É só você ir lá, assistir e acabou, velho Se você não gosta do meu vídeo, é só você apertar o botão de se inscrever e se inscrever, velho Tá ligado? O canal aqui é pra quem gosta, valeu O cara é bem simples, tá ligado? Ele pausa, fala, pausa, fala, pausa, fala, pausa, fala, pausa E já era, mano, tá ligado? Foda-se Natália Bueno Ah, fala sério, mano Sério, tá de brincadeira, né? Não acredito nesse covagem do Barba Preta, não Entra pro... Entra pro... Oxi, meu irmão Entra pro... Pro... Pro bonde do RD, mano Aí se fechou Loco, Natália Será, mano? Mano, nem sei, mano Sou mais barba negra Hashtag BBN, mano Bagulho louco Valdirene Machado Porra, Zé Que entra no bonde do RD, cara Porque se fica no bonde do Barba Negra Não vai viver muito tempo O bonde é pouco, mas é louco É louco, mano Mano, nós vai viver sim, tio Tá tirando Menorzinho da VL Mas inscrito, haha Acompanho logo do in... Acompanho logo no início Mas queria ele no bonde do RD Rapaziada, é, rapaziada Não dá certo, não dá certo Por isso nós é o quê? BBN, mano BBN Ó, aqui temos um... Algo inédito aqui, né? Nós temos o cara ali Alves Que comentou Vai pro bonde do RD E a Débora Rayane É... É... Indignada Comentou Mano do céu Você colou nas antigas com o RD E agora você trai ele Vai pro bonde do RD Quem concorda Deixa o link, mano Caralho, meu irmão Nunca colei com o RD No vídeo do crime, meu irmão Mas eu quero que o pessoal Deixa o link aí, hein? Quem concorda Deixa o link aí Pra eu clicar e ver o que que tem Ó, Rosemary Gomes de Sá Pereira Isso aqui, isso aqui tá bolado, hein, mano Seca fila da puta Não... Não se junta Com barba negra Negra É louco, meu irmão DFM Isso aqui é interessante Esse barba negra É só o RD disfarçado É o RD só disfarçado Ah, bom Ryan Almeida GMA Galera, o Seca não tá no bonde do RD Por motivo de gravações É que ele estuda ainda E é de manhã Só dá pra ele gravar à tarde O RD grava de manhã Até as duas Por isso que ele não tá no bonde do RD Também é isso, galera Também é isso Tem esse problema O pessoal agora Que tá com esse negócio na Cuba Infelizmente não vai poder mais virar a gente À tarde Quando voltar às aulas Então eu nem sei Qual vai ser o destino do canal Mas continua aí Que não vai parar os vídeos, não Vou tá dando o meu jeito E é isso aí, mano Cê é louco Mas por enquanto Eu também resolvi não entrar Por causa de alguns motivos aí Que a gente já tentou, mano Já tentou entrar no bonde do RD Com outro personagem e tal Que poderia ter dado certo no início do ano Mas infelizmente não deu, mano Justamente por causa desse bagulho das aulas também Beleza? Galera Não xinguem o Seca Isso é só uma série Era nesse ponto Desse vídeo que eu queria chegar, rapaziada Esse vídeo tá chegando ao fim Como você pode ver Então eu peço que você preste atenção no que eu vou dizer O GL Game tem toda a razão, mano Isso é apenas uma série, certo? Eu entendo que vocês aí Têm idades entre 9 e 7 anos De 7 pra cima Beleza? Eu já vi muitos comentários Tanto de paz Quanto dos próprios inscritos Falando, mano E é o seguinte Isso aqui é apenas uma série Eu não tô influenciando vocês A ser do crime E nem influenciando vocês A cometerem crimes no futuro Eu estou apenas fazendo uma série É como se fosse Uma série do Netflix, certo? Então, pessoal Eu peço que Tenham colaboração É uma série Vocês gostam do bonde do RD? Vocês gostam do bonde de não sei quem? Beleza? Mas respeita O dislike Ele só prejudica o canal Você Só porque Eu tô em outro bonde Eu tô fazendo outra coisa O dislike Ele não vai ajudar Certo? Então se você gosta De assistir o Vida do Crime Você tem que deixar o like Não o dislike Por um motivo Banal Beleza, galera? Então eu peço que vocês compreendam É... Vai ter assim Mais Vida do Crime É... Mas Se continuar assim Com esse tipo de comentários, velho Vocês xingando Só por causa De uma coisa Beleza? O comentário de vocês é bem-vindo Adoro Mas tem um pessoal que comenta É... Barbaridades E ainda deixa o dislike Tá ligado? E isso sinceramente Eu não tolero Por isso eu fiz esse vídeo Isso é apenas uma série Vocês não precisam chegar Obviamente vocês podem dar sua opinião Como todo teleespectador De qualquer série Do mundo Seja de televisão De Netflix De... Do Youtube Como a gente faz aqui Você tem o direito de opinar Beleza? Você tem o direito de dizer Tudo que você quiser xingar e tal Mas você não tem o direito Se você gosta de assistir De prejudicar essa série Beleza? O dislike só prejudica Demorou? E lembrando Vocês podem dar a sua opinião Vocês podem dar a opinião de vocês Sem nenhum problema Só não precisa me ofender Como eu vi vários comentários aqui Vocês podem ofender o personagem Zeca Sem problema Mas eu adoro o comentário positivo A pessoa escreve a sua opinião E de qualquer jeito No final Ela fala Zeca gosta muito dos seus vídeos Né? Então ou seja Essa pessoa Ela tem a opinião dela Não gosta do bonde do Barba Negra Como muitas pessoas Porém ela gosta do canal E gosta da série E nem por isso Ela vai deixar De dar o like dela Só porque eu estou Em um outro 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 bonde Certo? Beleza? Bom então é isso aí rapaziada Mano Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu precisava muito Desabafar com vocês Sobre isso Porque eu não estava Mais aguentando Ver esse tipo de comentários Aqui Vocês estão ligados Mas a gente está aí A gente passa por isso mesmo E isso é fase Mano Isso é fase Tá ligado? Eu estou ligado nisso E mano Lembrando Eu sou da Gangue Mercenário E a Gangue Mercenário Sempre vai estar comigo Eu sempre vou estar com eles Eu sempre vou estar ajudando E a gente vai estar Sempre se ajudando Beleza? Nós somos uma família Mano Ninguém aqui Se odeia Demorou? Então é isso aí manos Espero que vocês tenham entendido Vai ter rei Ter comentando nesse vídeo Para aparecer no próximo Porém manos Não vai ter um próximo Talvez Né? Não esquece de deixar O seu like Mano Se você gostou E se você não gostou Mano Eu acho melhor Você meter o pé do canal Mano Tem um botão aí Que é só você se desinscrever Se você recebe as notificações do canal Beleza? E se você não recebe É só não mais pesquisar Por Zé KG Play No Youtube Beleza? Um forte abraço Falou valeu É nóis E um beijo pra vocês E um beijo pra vocês E um beijo pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho